A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como ainda tinha espaço, aconcheguei-o com carinho. Enfeitei-o com um laço tão perfeito, tão perfeito, como um abraço apertadinho. Sabes, gosto de brincar contigo, de ir à praia, de ver o mar. Estou convencida que juntos esta história vamos continuar. Um dia feliz, pai. Pai, eu adoro-te e gosto de brincar contigo. És o melhor pai do mundo.